Eu vou levar meu boi na arena Pra morena eu vou levar Ao som da mar Tic-tac, tic-tac, tic-tac Esse rio, essa mata, essa terra Esse ban que me faz balançar Agradeço a mãe natureza Caprichoso é meu boi bumbar Esse rio, essa mata, essa terra Esse ban que me faz balançar Agradeço a mãe natureza, caprichoso do meu boi bumbá A festa do meu povo é assim, a alegria desse povo é demais A emoção bate mais forte no peito, a nossa brincadeira é de paz A festa do meu boi é assim, a alegria desse povo é demais A emoção bate mais forte no peito, a nossa brincadeira é de paz Esse é o ritmo do caprichoso! A emoção azul e branca!